Antes de tudo, e para quem segue o canal, mas não está no Discord, eu ontem tive problemas com a internet. Fiquei sem internet mesmo. No final da gravação, não consegui fazer upload e a net só estive de volta hoje de manhã. Basicamente, parece que para quem tem nós, os routers desconfiguram, só lá o que é e de vez em quando precisam de assistência técnica. É uma coisa rápida, no entanto, quer dizer, ontem, já há muito tempo que não acontecia ficar completamente offline, não é? E isso faz uma diferença. Mas, hoje, terça-feira, 28 de junho, os mercados começaram bastante otimistas, principalmente Europa. Os futuros nos Estados Unidos estavam bem quietinhos, o que também é natural, ou é expectável. O movimento hoje começou antes da saída da confiança dos consumidores nos Estados Unidos. Mas, quer dizer, eu acho que isto já estava feito. Ou seja, eu já vos tinha falado que, realmente, aquilo que se previa era que viéssemos fazer uma perninha até aos 3.800, 3.840, 3.880 era o suporte. Muita gente dizia que era os 3.900, seja qual for o ponto. A verdade é que é aí que estamos hoje. Fizemos um gap up e depois começámos a ir por aí abaixo. Estados Unidos, influenciou a Europa, sem sombra de dúvida. Olhando para o PSI, quer dizer, não há muita gente que me diga, houve influência, não é? Porque o PSI acabou por subir 2%. Mas vocês olham para o DAX, está negativo. Olham para o CAC, baixou bastante. E BEX também. Vamos ver como é que isto se desenvolve, não é? Altri ficou positiva, 1%. BCP também, acompanhar a Aldria, a Navigator. Hoje, praticamente, tudo ficou positivo. Vamos só chamar à baila uns destaques. Temos a EDP e a Galp, assim como a Greenvolt. EDP e Greenvolt, bastante positivas, ao contrário da EDP Renováveis, que subiu, mas subiu aquilo que as outras subiram, que não é muito comum. Jerónimo Martins, continua a subir. E a Sonai também. De resto, temos a Rena subiu 2,5% e a CMA para acompanhar aquilo que as outras fizeram, mas a duplicar, o crescimento subiu 2%. Depois, a nós, 1,5%, estamos quase a chegar aos 4€ e a Motengil a ficar quietinha, tal qual como os CTTs foram os piores, também são aqueles que é a empresa que tem estado pior no PSI. Olhando para o Standard & Poor's neste momento, petrolíferos completamente em alta. Já ontem estiveram completamente em alta e hoje também. Eu tenho dito que isso não mudou. Ou seja, aquilo que eu tenho visto é que toda a gente está a apostar contra a energia que, sim senhor, isto agora é um bounce e é o bounce que vai fazer o retracement até, provavelmente até aos 60, até ao Golden Pocket, não é? Mas, para já, este tipo de subidas são sempre muito interessantes, não é? Principalmente elas tiveram praticamente todas a subir 3%, agora estão a ceder, como é óbvio. Eu estava a achar muito estranho. As tecnológicas, como vocês podem ver, estão todas vermelhas. Ou seja, a AMD é desta piorzinha e eram aquelas que dizia, entre a AMD e a NVIDIA, diziam que a AMD estava com o melhor setup. Mas, a realidade é que, quer dizer, tínhamos algumas quedas fortes nas tecnológicas e o standard e o push só subia. Enfim, o mesmo aconteceu com as financeiras. Está tudo a ceder neste momento. Em termos de setores, como vocês podem ver, as flores defensivas estão lá em cima e a energia, todas as que são de maior risco, principalmente na situação em que nós estamos. Ou seja, bear market, recessão, inflação elevada, tecnologia, o consumo cíclico e os serviços de comunicação a caírem bastante. Como eu tinha falado, já a ver se isto atualiza, o índice de confiança dos consumidores ficou muito abaixo daquilo que era esperado, muito abaixo do prévio. Agora, a parte importante é que está abaixo dos 100. E isto não é muito comum. Portanto, cuidado, porque normalmente quando está abaixo dos 100 é muito mau sinal. No entanto, não se esqueçam. A confiança dos consumidores, como é, obviamente, tem que estar abaixo. Porquê? Porque não só estão a sentir no pelo, a realidade é essa, que está igual como nós, preços crescentes de combustíveis, está tudo mais caro, mas também porque, quer dizer, todos os dias a notícia é inflação, não é? De resto, não houve assinada de relevante que chamasse a atenção. Amanhã, vamos ter o Paulo a falar, assim como a Lagarde, fala-lhe a mesma hora, que é estranho, isto sim, poderá mexer o mercado e amanhã é que poderemos então ter um movimento, um movimento-chave. Portanto, fiquem atentos. Eu acho que isto vai ser extremamente importante. Aquilo que as disserem, e por falar outra vez às 16, isto provavelmente aqui está mal. Mas aquilo que for dito pelo Paulo terá importância, assim como o Bullard, mas o Bullard, vocês já sabem, ele é um bear por defeito. Olhando para o Psi, isto tudo é estar a uma hora, mas já dá para perceber que criámos ali uma resistência, não é? Mas a subida é muito boa, fizemos um gap up e foi sempre a seguir. Agora, vejam onde é que nós estamos. Golden Pocket. É natural haver uma desaceleração, se não houver desaceleração nenhuma, se for para romper este mínimo aqui, eu ficaria extremamente bullish e apontaria mais para esta zona. Para já é isso que se está a desenvolver, não é? Já agora vamos confirmar aqui pelo que aconteceu da última vez, até ultrapassou. Portanto, para já é aquilo que se está a desenvolver. Estamos naquele ponto que, para ficarmos bearish, isto bem cá abaixo, e não basta vir fechar a gap, não basta chegar aqui, tem que romper mesmo este mínimo, para ficarmos bearish, até lá não dá para ficar bearish, dá é para ficar atentos. De resto, como tínhamos visto a uma hora, o facto de estarmos a criar estas resistências aqui, ou seja, subimos na primeira hora, subimos ligeiramente na segunda hora, por assim dizer, e depois andámos aqui a martelar. Isto não é um muito bom sinal. Agora, estamos a fazer uma bear flag, é natural que haja correção, estamos estendidos, só que esta correção, quer dizer, ela pode ser simplesmente uma correção normal. Porquê? Porque estamos esticados, estamos a fazer uma bear flag, é natural, virmos aqui para baixo. O mercado nos Estados Unidos está negativo, vai fazer pressão sobre a abertura na Europa, enfim. Mas, poderá só ser vir aqui abaixo, provavelmente aqui sim a esta zona, e depois voltar para cima. O ideal é vocês colocarem Fibonacci, estarem a acompanhar certos níveis, e dizerem, ok, se perder os 23, e eu deixo-a ir até aqui. Não é ciência exata, não se esqueçam, mas pelo menos ajuda em certos níveis. O Golden Pocket, como vocês viram, coincide aqui. Olhando para Ibex, mesma história, esteve bastante mais alto e para baixo, fez um martelo invertido numa sequência de subida, não é muito positivo. Inside Bar para o CAC, fizemos um máximo mais baixo que o anterior, mas estamos naquele ponto, já vamos ver aqui uma hora, estamos naquele ponto, vocês vejam, a resistência que se criou, e ao contrário do Psi, que subiu na última hora, o Psi subiu na última hora, tudo o resto caiu e acompanhou aquilo que o mercado americano está a fazer. Por isso é que eu digo, muita atenção. A resistência estava aqui, era óbvia, perdemos aqui este suporte, mas viemos ao suporte de preço, não sei de onde é que isto vai, mas foi, ah, é da Fibonacci. Portanto, eu ficaria, isto é, que Fibonacci é esta? Ah, é de 100%, está bem. Ah, porque estávamos a fazer retracement, não é? Pois, ora bem. Então já podemos mudar isto, porque o retracement atingiu aqui em baixo, e aquilo que nós vamos ficar agora atentos, é a isto. Ou seja, a rejeição dos 38%, ok, agora vamos ver se conseguimos aguentar este nível sem perder este mínimo para voltar lá para cima, senão é mau sinal. DAX está a fazer basicamente o mesmo, ou seja, arranjou aqui a resistência e depois não se mexeu, apesar que o DAX esteve muito mais fraco durante o dia, apesar que tudo esteve a subir tal como todas as outras, não é? Mas, notem a rejeição da Moving Everages, por isso, muita, muita atenção. É só isso que eu digo, eu não estou-vos a dizer para saírem, porque como vocês têm acompanhado o mercado, para quem aposta no Psegui, você já sabe, o Psegui tem vida própria, principalmente pela composição das empresas, portanto, pode nem sequer seguir aquilo que os restantes mercados fazem. O raço e das putes para as calls, como vocês veem, entraram muitas calls hoje, as coisas estão-se a normalizar, de certa forma, já agora vamos ver aqui, fazer refresh, eu creio que fiz um refresh hoje de manhã, mas quer dizer, entraram aqui putes, que é uma coisa louca, pelo menos, daquilo que eu me recordo, eu acho que isto estava mais alto, para isto, baixar é sinal que temos aqui muitas putes, honestamente, não sei porque 340 a expirar esta semana, é estranho, não é? E nem esta semana, é expirar amanhã, é muito estranho, mas, continuamos aqui com os 380, eu volto a dizer, este pullback que está a existir, e é um pullback, pelo menos para já, que está a existir no Standard & Poor's, é saudável. Agora, quem é que sabe onde é que isto vai parar? Ninguém. Honestamente, ninguém sabe. Está tudo na expectativa, e é este tipo de situação, que, basicamente, faz com que nós tenhamos que estar atentos, que ter um plano. Porquê? Porque se este movimento imitar, de certa forma, aquilo que aconteceu em Março, que está aqui em Março, já não vai a tempo, não é? Porque, quando nós fizemos uma paragem foi para continuar e foram 4 dias consecutivos a subir. Nós aqui tivemos um dia a subir, um dia de pausa, um dia a subir, outro dia a subir, e depois agora fizemos uma pausa e um retracement. mas, a realidade é esta, se viermos fechar a gap, é sinal de fraqueza. É sinal de fraqueza. Força, e a ação de conto de operadores, é não fecharmos a gap. E o PSI, o Standard & Poor's, vai acabar por influenciar tudo o resto, não se esqueçam disso. Principalmente, se houver aqui, se vier fechar a gap, não hoje, mas amanhã, depois faz isto e depois volta para baixo. Para já, vamos estar atentos a esta situação, porque é uma situação nova, de certa forma, eu não estou extremamente preocupado, honestamente, não estou, porque a realidade é esta. Já tinha falado, a partida e o movimento expectável é que viéssemos aos 3840. Estamos a chegar lá. se as options estiverem a funcionar como deve ser, nós vamos voltar para cima. O mercado todo está a acreditar que vamos para aqui. O grande problema é quando o mercado todo acredita que vamos para aqui é quando eles nos pintam. Para já, tecnicamente, a rejeição na moving average de 200, normal, e depois o retracement, como já tínhamos vindo até à moving average de 13, desta vez foram-la e estamos a vir aqui em direção da de 50. Vamos ver como é que isto termina para já não é alarma. Acho que aqui estavam mais fracas, já fecharam a gap, mas elas estavam mais fracas. O Russell estava mais forte e continua mais forte. Praticamente preencheu esta gap que está aqui, mas ainda estamos muito distantes desta gap aqui assim embaixo. Já agora vou colocá-la, não é? Não custa nada. Opa, aí está ela. Mas a euro custava mais forte e aquilo continua mais forte, vejam, está a fazer retracement. Até à moving average de 13, nada de especial. Se terminarmos a subir hoje será bastante positivo. De resto, setores, temos o setor financeiro que fez um gap up e não aguentou. Temos a energia que fez um gap up, subiu o xinha de força e não aguentou. E as tecnológias, como é óbvio, a partir da partida fecham aqui para imitar as QQs. Bitcoin, continua a dar sinais de fraqueza. Dólar, continua a não conseguir ultrapassar os 104, por isso é que eu ainda fico naquela expectativa que realmente a bolsa é para subir e o dólar é para cair. Agora, se vocês forem analisar friamente, isolado, o dólar está a fazer aqui um triângulo e estes triângulos podem romper para qualquer lado e depois temos o petróleo que tem andado a subir, literalmente. Agora, tal como eu já falei, bounces é natural termos. Agora, chegou às moving evas, começou a dar aquela sinal de paragem. Será que vamos fazer uma perninha para baixo? É que se fizermos, está a seguir o guião daquilo que muita gente tem falado, que o petróleo é para ir para baixo. O que é que vai fazer o petróleo para baixo? Não sei. Se for retração das economias, desaceleração, ou seja, produzir-se de menos, etc., isso é péssimo. Hoje, li qualquer coisa, salvo erro, foi o CEO da Ford, não sei se foi da Ford, mas é um Volkswagen, é isso mesmo. Foi da Volkswagen a dizer que estão a fazer rios de dinheiro apesar das restrições que têm de produção, mas que os chips que já está a haver mais quantidade, etc., mas aquilo que chamou a atenção foi, estamos a fazer rios de dinheiro. Portanto, vamos ver, para já poderá ser só porque se aumenta a produção. Vamos ver. Fazendo a nossa análise, já perdi 15 minutos nesta parte, eu ando a perder muito tempo nestas partes iniciais, eu não sei se é útil, deixem nos comentários se acharem que é útil, se não acharem que é útil, deixem também a vossa opinião porque os vídeos ficam longos, tudo bem que nós analisamos muitas ações, só do Psi são 12, mas a realidade é que se eles ficam longos demais depois também se perdem um pouco do interesse. Em todo caso, temos aqui então a Green Vault que, ela de certa forma está a fazer o tal triângulo, de certa forma, mas isto é uma pessoa a tentar forçar para ver o que é que elas fazem. Em todo caso, chegámos à resistência, fizemos um movimento que é importante, sem dúvida, foi um bom movimento, fez um breakout, rompeu o máximo do dia anterior da Doge e foi por aí fora, não sei se isto foi tudo na primeira hora ou não, não foi, o que é bom sinal, de certa forma, isto é bom sinal. Na primeira hora, acabou por fazer o fecho abaixo, depois fez, parece que aqui um gap upzinho e a Bardi foi sempre a ir, sempre, sempre a ir. Por isso é que eu digo, por vezes, nós fazemos a jogada da Bollinger Band e nem sempre resulta e esta é daquelas que a reação não é assim, a Bollinger Band não é assim tão natural quanto isso, por norma, continua, aqui, teve a reação bem para baixo, mas por norma continua a navegar a Bollinger Band. Para já, o movimento é bom, estamos esticados, é natural que haja algum tipo de retracement, seja o gap down, porque a partida nós amanhã vamos fazer gap down, vejam a Enphase. Enphase ontem estava com alguma força que eu vi, fez um gap up, está como todos os outros, estava a fazer uma bull flag. hoje, não está, literalmente, está tão fraca como a AMDs e afins, vamos dizer, está um dia, está tão fraca como a AMDs e afins, mas, para já, não soa alarme nenhum, não é? Uma hora soam, mas, a um dia, não. No entanto, cuidado, porque elas, as Plug Power, já agora, elas não estão a fazer um movimento fantástico. A realidade é essa, não estão. a Plug Power ontem não ficou positiva, hoje caiu, perdeu este mínimo, é natural vir aqui. Portanto, isto para a Greenvolt significa o quê? Um retracement, um pullbackzinho, se abrir, não se esqueçam, abaixo dos 7.24, mais ou menos esta zona, vamos confirmar só uma hora. É complicado, porque tem aqui os 7.37, nem sequer chegou lá e parou. Parou aqui nesta resistência. depois temos, quer dizer, abaixo dos 7.02, temos uma resistência, ou seja, os 7.02, não é uma resistência forte, nós não queremos abrir aqui. No limite, se fizer um gap down, por exemplo, aqui, vai haver duas situações. Uma, pressão de compra para subir, tem que verificar se o restante mercado está a fazer isso ou não. A outra, é se o mercado também começar a cair, ver se fazemos suporte nesta zona, nos 7. se fizer suporte e voltar e romper a abertura, fantástico, temos sinal de que é para continuar a subir. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o RSI alevie e é isso que nós queremos. Neste momento, é isso que nós queremos. Se houver uma notícia extremamente bullish, ela simplesmente vai ignorar isto e vai continuar a subir. Olhando para a EDP, renováveis, fizemos um martelo invertido, isto nem é bem uma sequência de subidas. ela é aquela que reage melhor aos Estados Unidos. Acompanha mesmo aquilo que os Estados Unidos fazem. Há uma hora está sobre o suporte. Gap down para fechar esta gapa aqui, tem que vir romper aqui. Se parar, se abrir aqui, vamos supor, vier aqui e houver uma rejeição, vocês têm que ficar atentos ao higher low, ou seja, ao mínimo seguinte. Se o mínimo ficar aqui e ela começar a voltar cá para cima e a romper, tabulis, vamos embora. Vai ter resistência aqui como é óbvio, mas tabulis, vamos embora. Se não conseguir, é para fazer pernas para baixo. Por isso, muita atenção. E já agora, a EDP, que hoje teve muita força, provavelmente foi ao final do dia fantástico. É sempre bom sinal quando é a última hora. O que é que vamos dizer? Esta aqui é que está a par da da Green Vault são aquelas que estão mais bullish. Basicamente, para o Golden Pocket. Agora, cuidado, não é? Nós já sabemos o que é que o Golden Pocket é aquela zona extremamente importante. Porquê? Porque assinala pontos normalmente onde elas vão ter resistência. Ela teve resistência porque ela parou aqui. Ok. Mas, porquê que isto é importante? Porque, por norma, quando se dá aquela inversão entre o Golden Pocket e o Platinum em uma zona, que é os 78% e os 65%, entre esta zona nós temos aquela zona para fazer inversão. Para já, esta vela não indica inversão. E acredito que seja para, no limite, fazer uma destas ou uma inside bar. Mas, para já, o comportamento é muito bom. Galp, provavelmente, é uma história. chegou aos 50%. Ainda não chegou ao Golden Pocket. Já agora vamos ver aqui a Occidental. Não se esqueçam. A Occidental nos últimos dois dias tem andado a subir, não é? Mas, sempre a fazer rejeição de preço. Sempre. Constantemente. E em termos de movimento, está nos 38%. Eu acredito que venha para aqui. No limite até aqui. mas a realidade é resistência de preço, resistência de preço e é onde ela está. Não sei se dá para ficar bullish ou não. Honestamente, eu já vos disse, o cenário geral é que querem atirá-las cá para baixo. Esta ainda está a fazer menos. Esta ainda nem nos 23 está. Mas querem atirá-las para baixo. Portanto, cuidado. É só isso que eu vos digo. Olhem para a Moving Average, neste caso, a Moving Average já foi ultrapassada mas não consegue passar a simples e por isso é que eu digo vamos ficar atentos. A Galp está praticamente na mesma situação. Vejam, Moving Average simples a 20 períodos. A resistência de preço tal qual que fizemos aqui. Não sei se é uma hora ela está esticada provavelmente não. Está. Vamos estar atentos a esta zona. É muito importante não perdermos aqui isto que conquistámos agora. Mas, perdendo esta zona dos 11.60 temos um suporte aqui. Esta já foi mas temos ali outra. Portanto, aproveitar, não é? Se preencher a gap tem que começar a inverter por aqui. Este é o suporte que nós temos neste momento. Ou seja, 11.48 e 11.30 é a zona de suporte. Se fizer isto, não se esqueçam. Só voltamos a ficar Bulls quando? Quando o trope passar este aqui. Fizemos um higher low porque não perdemos o pivô mas a realidade é que Bulls só acima agora desta zona. De resto, temos a noche que também subiu ao final do dia. Bem bom. E continua a ir, esticada, esticada. Por isso é que eu digo. quando eu digo que elas estão a ficar esticadas vocês têm que olhar para as cotadas e dizer assim ok, elas estão esticadas e elas realmente vão reagir. Não vale a pena nós pensarmos que termina um dia esticada, não é? Vejam, ela aqui estava esticada neste dia 28, ou seja, hoje ela já estava aqui naquele nível de que ok, vai para baixo não vai, ela subiu, 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 mas depois começou a ficar para baixo. O mercado fez isto. é um facto, mas ela ia fazer isto naturalmente. Agora, está a tentar, mas é só isso. Chegou aqui à resistência do dia, não é? Vamos ver. Fizemos a parte mais difícil, literalmente, fizemos a parte mais difícil. Excelente volume, eu nem estava a ver isto, o volume é muito bom. vamos esperar que isto faça continuidade, enquanto fizer a escadinha, fizer assim, a escadinha, não há problema nenhum, é bom sinal, literalmente, é muito bom sinal se fizer a escadinha. Portanto, vamos ver se continuamos a seguir aqui a moving average no limite, a moving average simples, se houver um retracement para fazer uma base devido a isto tudo, que seja nos 3,90, 3,91, o primeiro suporte vai ser nos 3,95 e depois a resistência mais forte é onde ela está. Basicamente, a resistência mais forte está aqui, depois vamos ter uma nos 3,98 até chegarmos aos 4. CTTs, mais uma inside bar, a seguir é uma doji, temos um máximo mais baixo, mas um mínimo mais elevado e rejeição na moving average, para já ela está quietinha, para já é só isso. BCP, fazer também uma inside bar, rejeição também, não está forte, mas está a fazer uma lateralização. Agora, estas lateralizações, não se esqueçam, dá para os dois lados, tanto podemos estar numa situação de acumulação como distribuição. Para já, o zigzag está a fazer-se, tem aqui, hoje fez um gap up, tem aqui uma mini gap nos 17,17, de resto, esta parte em que ela está é muito neutra. Se perder este mínimo dos 17 cêntimos, vai haver pressão para vir cá para baixo, se conseguir romper a moving average a 200 e fechar acima, não é só romper, não basta só furá-la, ela vem cá para cima, olhando para o RSI, estamos abaixo de 50, ela dá para os dois lados. Neste momento, ela consegue dar para os dois lados, por isso, muito cuidado aqui com estas zonas. Depois, temos a Jerónimo Martins que continua a subir e para já não está a dar sinais de que é para parar, literalmente. No entanto, não se esqueçam, mais uma vez a chamar a atenção, vai haver um dia em que ela vai parar e que vai fazer um retracement. Tendo em conta aquilo que está aqui a descrever, um, dois, vai fazer a três, a três, provavelmente, começa a enterrar aqui, ela passou a esta zona de resistência que é muito importante e passou bem, agora vamos ficar atentos aos 20,77 a ver se ela chega lá. O mercado hoje foi, sem dúvida, esclarecedor, no sentido em que esta abriu com um gap down e foi das poucas. Já agora, deixem-me ver, o BCP gap up, CTTs gap up, ou seja, a Jerónia Martins foi das poucas que abriu com um gap down. Porquê? Não faço a mínima ideia. Mas também não houve muito volume a entrar e depois começou a subir. Agora está a fazer uma bear flag, como é óbvio, estas bear flags valem o que valem porque se respeitar a moving average, como tem feito até agora, não há problema nenhum, de resto têm que acompanhá-las porque nós conseguimos determinadas zonas de interesse, digamos assim, não conseguimos achar topos nem fundos. E podemos ter um ponto de interesse, se eu vier agora, vamos meter aqui na semanal só para termos resistências semanais e não diárias. Ela basicamente está aqui numa, a forte, isto se houvesse aqui volume, como eu não faço a mínima ideia, vou colocá-la aqui que seja o que Deus quiser, mas temos aqui um ponto de resistência, se eu colocar aqui isto foi setembro de 2015, é muito tempo, de certeza que isto já não faz grande influência, mas pronto, 1.21 seria a resistência mais natural. Essa seria a resistência mais natural. Aquilo que eu falo de volume é aquilo que, existe uma ferramenta aqui que chama-se volume profile, mas é um é um plugin externo, é pago e basicamente aquilo que faz é adicionar volumes aqui que é para nós sabermos onde é que está a maior quantidade de volume. Se existisse muito volume aqui e, por exemplo, tendo em conta estas lateralizações, existisse muito volume aqui, aquilo que se chama é isto, é a zona quando chegar aqui, porque está a subir, vai ser a zona onde ela vai sentir resistência, é uma zona que vai ter muita oferta, muito supply e a zona de demand, que é de procura, é quando ela vier para aqui. Agora, a realidade, porque quando chegar aqui vai haver muita pressão compradora, mas a realidade é esta, para já o movimento está a desenvolver-se, é natural que ela ali via qualquer coisinha, como fez antes, de resto, sonar e tal, como a Gerona Martins estão saudáveis, literalmente, na semana está a fazer um movimento muito bom. No entanto, não se esqueço, o retracement acontece nestas alturas. Altri, continua a ir, já furou o Golden Pocket, tinha parado um pouquinho abaixo, furou, ainda não furou o 78, mas continua a ir, literalmente, e deve estar a fazer também a escadinha, não é? A uma hora vamos a fazer a escadinha, subiu, subiu, caiu, caiu, suporte, 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 muita rejeição de preços mais baixos, apesar de termos atingido preços mais baixos, mas houve rejeição, quer dizer que esta zona serviu de suporte, eu para já acho que ela está bem, mas agora não se esqueça, o mercado nos Estados Unidos está negativo, portanto, vamos ver como é que abre, acima dos 6,54, iremos para aqui, abaixo dos, já que temos um mínimo dois, dos 6,42, iremos aqui assim para os 6,36, de resto também não há muito mais a falar sobre isto porque, de certa forma, depois apanha aqui a Moving Average e nós vamos ver a reação e eu não acredito que ela vá cair, não é? Bem, 2% ela cai sem problema. Navigator, é a mesma história, de certa forma, portanto, conseguiu romper, fazer um novo máximo, é importantíssimo, é muito bom, mas, temos que ver continuidade, por isso, cuidado com a perda das Moving Average. Depois temos aqui a Moten Gill que fez uma Inside Bar, neutra, mas, de certa forma, não se esqueça, quando eu digo que é neutra, basicamente mantém aquilo que nós tínhamos falado já na sexta-feira, que é, perdendo este mínimo, ela vem cá para baixo, ela rompeu este, mas não fechou, então isto é como se fossem só Inside Bars, significa o quê? Que ela teve aqui a lateralizar, e isso pode dar para os dois lados, ou seja, queda ou subida, e como vocês veem, esta é uma zona importante, se metermos aqui, assim, esta caixinha, vocês veem que esta zona coincide muito e é muito importante, vamos meter aqui a verde, que é para lembrarmos que temos aqui esta zona, que é uma zona complexa, a REN subiu, está a chegar à resistência, vamos ver, para já, está a fazer escadinhas, está a ir, tabulis, a realidade é essa, agora, cuidado com a resistência dos 2,92 e 2,94, e em termos de suporte, o suporte está nos 2,83, mas a uma hora, é só acompanhar a Moving Average, vocês veem a reação, foi positiva, se ela fechar abaixo, temos um suporte aqui nos 2,83, e perdendo aqui os 2,85, já sabemos que iremos para lá, a corticeira, a uma hora, quer dizer, fizemos um gap up, viemos cá abaixo, e depois voltámos para cima, no entanto, temos um máximo mais baixo que o anterior, e isso é sempre um sinal de alerta, não é? Se o mercado amanhã fazer a pressão para que ela venha cá para baixo, vocês já estão a ver aqui o suporte, 10,54, agora, o fecho dela, extremamente bullish, aquilo que nós queremos, que ela realmente faça agora este movimento, que venha aqui acima, depois venha testar o suporte, que é para depois nós voltámos a entrar, neste ponto, com este movimento do mercado, é muito estranho, mas fizemos um bom breakout, o volume começou a elevar-se, que é bom sinal. Estados Unidos, vamos apanhar então aqui o Standard & Poor's, os futuros, vamos não ter uma hora, está a haver alguma pressão para subir, que é bom sinal, mas, quer dizer, nós perdermos esta zona aqui assim toda, é uma chatice, literalmente, e o suporte dela, vocês veem, está aqui assim embaixo, eu ainda acredito que, seja durante a noite, ou seja, nós viremos aqui, quer dizer, até 3.800, é o mais natural, honestamente, é o mais natural, mas, o mercado é doido, e estas doideiras, por vezes, simplesmente, são fake outs, para nos tirar fora, honestamente, não sei, a única coisa que sei, é que, o mercado, a semana passada, já era esperado isto, pelas options, pelas opções, vocês olham para, acho que isto, é o mesmo movimento, mas, não paramos sequer aqui, estamos a parar na parte de baixo, e viemos, basicamente, provavelmente aqui, o Russell, é aquele que está mais bullish, mas perdeu a tendência, honestamente, não sei, o que é que o mercado quer fazer, hoje não estava à espera disto, sou honesto, sim, a confiança, o nível de confiança dos consumidores, não foi muito bom, são 5 e meia, quer dizer, aquilo saiu às 14, são 3 horas e meia para trás, então, é só tirar 3 barras, e foi quando ela começou a cair, sem dúvida, mas, não creio que tenha sido, o responsável por isto, honestamente, não, a VIX, inverteu, tentou, agora, continuar a ser um breakout, desta sequência de quedas, não é, agora vamos ver, este breakout, se não é um fake, porque o mercado costuma fazer muito isto, não se esqueça, vamos ver, a rejeição da moving average a 50, é onde ela costuma ter problemas, portanto, mas para já está mais baixa, o que quer dizer, que tem menos volatilidade, Facebook, vou dizer, o que está a fazer, o mercado todo está a fazer isto, vocês, se tiverem ações, estamos a uma hora, olhem para a AMD, tudo a fazer isto, a AMD já preencheu esta gap, chegou à parte inferior da Bollinger Band, ainda não está, oversold, sequer, há sempre espaço para que ir, preocupado, eu fico quando perdermos este mínimo, aí fico preocupado, o mesmo acontece com a NVIDIA, o mesmo setup, o mesmo desenho, Sophie, o Quantum Escape, está tudo assim, há umas aqui mais do que outras, mas a realidade é que, os desenhos são, praticamente, os mesmos, é como se o mercado estivesse a mexer em uníssono, isto também já está, praticamente, a preencher, aqui esta gap, para mim, pelo menos é fantástico, porque já me alivia, de certa forma, aquela dor de cabeça, de quem quer fazer entradas aqui, quando está a fazer este pullback, fica sempre com receio, daí se vai ali, depois, oh, perdi esta onda, aqui esta lateralização é fantástica, porquê? Porque dá-nos um ponto de saída, o mesmo aconteceu aqui, mas a realidade é a forma, como o mercado tem nada a abrir, eu acompanhei os primeiros 5 minutos, destas cotadas, e a Lucy também, a Lucy estava muito quietinha, continua, de certa forma, muito quietinha, porquê? Porque a queda da Lucy foi ontem, hoje, está aqui, era 1,5%, mas ontem que ela fez a queda, e vejam a primeira hora, a primeira hora foi positiva, e ela parecia que, ok, ela veio aqui abaixo, voltou lá para cima, ela parecia que queria ir, e depois o mercado começou a fazer sacanagem, e ela faz sacanagem também, mas para já está a respeitar aqui, os 18, que era o ponto, em que eu ia gerir, a minha, na conta da Giro, já que eu tenho, e aquilo custa 50 cêntimos, cada operação, eu saio, volto a entrar, nem que seja passado 5 minutos, é irrelevante, mas a grande questão é, este mínimo não foi perdido, quando perder este mínimo, eu salto fora, eu salto fora, espero que não perca durante a noite, ou seja, que no dia a seguir, não abra aqui, já em baixo, mas a realidade é esta, enquanto não perder este mínimo, não pode soar alarme, no entanto, tenham esta noção, daqui, ela chegou cá, daqui, até aqui, são 3.6%, o que quer dizer que, em, vamos dizer, em 300 ações, não é, estamos a falar de 210 dólares, é dinheiro, mas pelo menos estamos a ficar aqui com um ponto, agora, não se esqueçam, isto também pode ser, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, vale o que vale, porque tem esta aqui, que furou e invalida isto, mas Tesla está a fazer bem uma história, com uma diferença, a Tesla tem um mini suporte aqui, psicológico, não é, temos aqui este suporte de preço, temos a Bolliger Band, temos aqui este máximo, agora tem que aguentar isto, porque se não aguentar, péssimo sinal, péssimo mesmo, depois temos também, algumas que surpreenderam pela negativa, mas, olhando para a zona de preço, não é que nós esperávamos que ela fizesse uma paragem, aqui, ela fez a paragem, depois perdeu totalmente, está a fazer paragem, no máximo anterior, e nesta zona de suporte, mas, a Amazon está a cair, 4,5%, tem muito a ver com o índice de confiança, mas vejam o que o mercado fez, subiu, ela chegou a estar positiva, só para vocês terem noção, ela chegou a estar, 1,2% positiva, até voltar a cá para baixo, a Apple está-se a aguentar, no meio disto tudo, ainda nem sequer fechou totalmente a gap, porque tem aqui, não testou estes máximos, portanto, para já está-se a aguentar, da resto, a Ford também está-se a aguentar, a Ford preencheu esta gap já faz dias, mas está-se a aguentar muito bem, tal e qual como a Lucid, estava cheia de vontade, depois perdeu a vontade toda, mas está-se a aguentar bem, das chinesas, leal-te ao XP, porque aquelas estão aqui, mais do que as restantes, vamos dizer que isto é um dia, porque foi aquelas que subiram mais, vamos dizer assim, a maior parte das cotadas, tem este desenho aqui assim, e nós estamos aqui assim, neste ponto, mais ou menos, ou aqui assim, neste ponto, daqui até aqui, elas subiram 66%, é natural haver queda, já tinha falado, que a Neo dizia-me que ia fazer agora o retracement, elas têm estado um bocadinho melhor, do que a XP, e a Li-Auto, principalmente que a Li-Auto, mas ela tem estado um bocadinho melhor, porque subiu muito menos, no entanto, o retracement, continuamos a acreditar que, virá aqui mais ou menos para esta zona, já agora eu estirar isto daqui, porque se acreditamos que vai haver um retracement, temos que fazer o desenho, não é? e à partida virá, eu acho difícil ela vir para aqui, mas pelo menos para os 20, ela vem de certeza, e é isto que eu aposto que vai acontecer, já agora, não sei como é que eu tenho a ideia dos 20, mas à partida é isto que ela vai fazer, ela vem aqui, ah, por causa de 1, 2, e depois estamos a fazer a onda 3, 1, 2, 3, depois vamos fazer a onda 4, quer dizer que a 3 ainda não terminou? estranho, enfim, tinha que ser visto com outros olhos, mas, para termos este máximo anterior, que é extremamente bullish, ela ainda vai subir, agora está a fazer o retracement, e como é óbvio, estes retracements podem ser chatos, mas são necessários, vamos ver como é que isto desenvolve, eu acho que ela vem para encher aqui a gap, e depois vai tentar fazer bounce aqui nos 20, 40, vamos ver, honestamente, olhando para as petrolíferas, vamos começar por aí, não mudou nada, desde há pouco que olhámos aqui para a Occidental, então, a rejeição está aqui, está a tentar inverter, está igual como o resto do mercado, mas para já aparece aquelas velas indicar topos, o grande problema é a rejeição dos moving average, o resto não há grande stress, a banca, mesma coisa, apesar de termos aqui um suporte, e o Bank of America também a mesma coisa, temos um suporte de preço aqui, que tem sido respeitado, vejam as caudas, agora não estamos a conseguir furar aqui a moving average, seria importante furá-la, hoje houve uma notícia que beneficia, de certa forma, Disney, aéreas, que foi a China ter tirado muitas restrições, e por isso é que estamos a ver as aéreas a responder bem, no entanto, o mercado começou a cair, elas perdem tudo, aquela que respondeu com toda a certeza, com mais força, foi a American Airlines, e também foi aquela que deu a pancada, a Disney também subiu, porque vão abrir, ou reabrir, o parque, mas fez um gap up, a Dana moving average voltou cá para baixo, se o mercado tivesse ajudado, porque temos aqui esta resistência de preço, mas se o mercado tivesse ajudado, tivesse ficado positiva, ela vinha para aqui, literalmente, o mercado não ajudou, chapéu, bom, é isto, 40 minutos, como vocês veem, perdemos sensivelmente 25 minutos, a fazer análises acotadas, 15 minutos a conversar sobre o panorama, digamos assim, deixem nos comentários, se acham que é relevante, eu continuo a fazer da forma que tenho feito, se não acharem que não é assim tão relevante quanto isso, se ingir só a análise técnica, também o farei, agora, algo que eu acho que é importante nós fazermos, é começar a reduzir a quantidade de vídeos, porque nós repetimos muito, não é, eu, pessoalmente, eu repito muito, principalmente quando eu digo assim, ok, ela está a fazer retrace, e agora, temos que ficar à espera, não há nada a acrescentar, e depois volto a explicar o movimento que já tinha explicado no dia anterior, eu acho que podíamos testar, pessoalmente, não me lembro muito, chega o período de férias também, mas fazer, a live ao domingo na mesma, depois fazer um vídeo à terça, outro vídeo à quinta, porque já cobre para sexta, não é, eu acho que fazendo dias alternados é capaz de ser útil, deixem nos comentários também, e de resto, tenham um bom resto de dia, e até amanhã.